Sabe onde eu tô? No Cebolinha Automóvel, gente. Olha esse Crossfox. Lindo, né? Ele é 2010-2011, mas você acredita que ele só tem 44 mil quilômetros? Olha só como ele tá conservado, super conservado, muito novo, gente. Ele é muito legal, estiloso, né? Descolado, olha só. É o carro perfeito pra quem quer ter um carro bom, econômico e muito bonito. Pô, tem um carro aqui quase zero, gente. Ele é 2016, é um Hyundai, olha só, 2016 HB20S Comfort Plus. Ele é flex, apenas 7 mil quilômetros. Por isso que eu disse pra vocês que é quase zero. Olha só, 7 mil quilômetros, super conservado também. E ele é lindo e chique, né? Muito chique. Olha só, se você entrar no carro, você vai ver o quanto ele está conservado. Ele tem até cheiro de zero quilômetro. Caminhonetes, então, tem uma mais linda que a outra. Olha, tem essa Mitsubishi, muito bacana. Tem essa Maroc, preta, estilosa demais. E tem essa S10. Essa S10, rodeio 4x2, ela é flex, gente. 2011, completa. Com 80 mil quilômetros. Tem quatro pneus, zero, zero, zero. Da Goodie, olha que pneus ótimos. Documentação, IPVA, tudo pago. E está licenciada. Olha aqui, já está até na porta. Pronta pra você entrar, ligar e sair. Essas são as dicas dessa semana aqui no Cebolinha Automóveis. Cebolinha Automóveis, você tem a garantia da procedência, né? Você sabe que o teu carro realmente tem procedência nota 10. O atendimento é nota 10. Os carros são nota 10. Aqui, você pode ter certeza. Aqui no Cebolinha Automóveis, você faz o seu melhor negócio. Se você vai comprar um carro, vender ou vai trocar. Eu tenho o endereço certo pra você negociar. 3-6-5-6-0-7-7-9 É o telefone do Cebolinha. Meu nome é Sofinha, tem 10 anos, eu assisto a Tena todo santo dia. Agora é que voltou, sorri, sorri.